Inclusive, teve aquela emblemática corrida lá que você teve que deixar ele passar. Puta, que isso aí vai... Que porra, que... Nossa, pegou mal pra caralho, o vagabundo vaiando. Ele chamou, né? Te colocou no pote, deu o troço. Eu lembro disso. E naquele dia mudou algo na F1, né? Mudou. Que até hoje a comunicação, ela é transmitiu, né? Ela abriu, né? Ela abriu. O que você sentiu ali? Porque ali foram... Eu saí do carro e vomitei de raiva. Você tá de brincadeira, Rubio? Porque não era possível, né? O que... Aquela história... Hoje ela já tá... Muita gente já sabe, né? Então... Mas o que aconteceu? Aquilo é 2002. 2001, aconteceu a mesma coisa na mesma pista pela segunda posição. Porque tinha uma McLaren na frente, eu em segundo e o Michael em terceiro. Puta, que eu vejo. E aí eles falaram, pô, troca pelo campeonato e tal. E aí eu troquei, ninguém ficou sabendo. E aí eu dei uma... Chamei na xinxa, falei, e aí? Mas e se eu tivesse ganhando? Se tivesse ganhando, a gente não pediria. Ah, não brigava com vocês? Não pediria. Mas aí no ano seguinte foi o que fizeram? E aí, pô, era o meu termo. Foram oito voltas de discussão. Falei, não vou fazer. Vocês falaram, não vou fazer. Eu lembro até hoje. Oito voltas de discussão. É. Você não queria entregar? Aí eu só fiz porque... Tu ia querer entregar? Nem fudendo, pô. Mas escuta, estava no contrato isso? Lógico que não. Não tinha nada. Mas você ia se queimar com eles? Não. Lógico que poderia se queimar. É demais, cara. Isso é uma merda do cacete. Cara, então por isso que assim, foi um desconforto generalizado. Eu falei, eu vou fazer, mas vou fazer na frente da... Esse é o lado que eu acho que na vida, por isso que a gente tem que relevar um monte de coisa. Porque depois que eu entendi que 33% das pessoas gostam de você, 33% não gostam e 33% não se importam, você passa o tempo inteiro tentando fazer com que não se importam para que eles não sejam pelo menos negativos. Entendeu? E aí isso acontece comigo, com todos nós aqui na sala. E aí a parada é que quando você entende que o problema é com você, não é com o outro, é você que está se colocando de alguma forma, de alguma situação, você está se colocando para isso acontecer, você trabalha em você e é muito mais fácil você trabalhar em você do que você apontar o dedo e criticar o outro, entendeu? Então, no momento em que eu vi que não ia mudar do jeito que eu achava que eu merecia, eu saí da equipe. Eu saí da equipe um ano antes do final do meu contrato.